Música Superior Tribunal de Justiça aprova a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Agora o projeto segue para análise do Congresso Nacional. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça aprovaram em sessão plenária a criação do Sexto Tribunal Regional Federal do país. O principal objetivo é dar mais celeridade aos julgamentos de processos na segunda instância. O TRF-1 hoje é o tribunal que engloba o maior número de estados. São 14 no total. E 35% dos processos examinados têm origem em Minas Gerais. Por isso, a proposta determina que o TRF-6 seja criado na capital mineira, em Belo Horizonte, para racionalizar a atuação do judiciário com um atendimento mais próximo ao jurisdicionado. O projeto foi aprovado pelo Pleno do STJ. O novo TRF vai aproveitar a estrutura física que já existe em Minas Gerais e também haverá uma realocação de pessoal, com aproveitamento de cargos vagos de juízes e desembargadores. Com isso, as mudanças vão ser feitas sem a necessidade de aumento de verbas destinadas à Justiça Federal. Agora o projeto de criação do TRF-6 vai ser analisado pelo Congresso Nacional e depois segue para a sanção do Presidente da República. Eu não vejo motivo para não aprovação por uma coisa muito simples. Não tem aumento de custo. É um projeto que melhora sensivelmente a eficiência da Justiça Federal. Não prejudica o acesso, não diminui a eficiência do primeiro grau para melhorar. Segundo, pelo contrário, compartilhe. Essas vagas que nós estamos convertendo já estão há algum tempo não preenchidas. Legenda Adriana Zanotto